Glória a Deus, aleluia, e nem pé irmãos, olha que coisa linda, parabéns ao coral, iniciou muito bem, inauguração maravilhosa, graças a Deus. Nós a partir desse estudo estaremos ministrando a lição proposta para esse domingo, mas para um completo entendimento, uma vez que o texto que foi lido, apenas três versículos, para compreendermos toda a visão do rio purificador, que é o assunto de hoje, eu quero ler então esse texto de Ezequiel 47, versículo 1º até o versículo de número 12, não é? Olha o que diz a visão, depois disto me fez voltar, isto é o profeta falando, quem fez voltar foi o anjo, depois disto me fez voltar a entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e corriam as águas ao lado direito, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, ele me perguntou, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do rio, ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado, ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar, quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis em chames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar, haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que por onde quer que o rio passar, tudo viverá, os pescadores estarão junto dele, desde em Guedi até em Egaim haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal, junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio, agora sim podeis assentar, glória a Jesus. Meus amados irmãos, muito bom ter essa casa cheia nesta manhã, nesse primeiro domingo do mês de março, quando nós temos o privilégio de estar com a igreja, trazendo o ensinamento que está previsto para o dia de hoje, louvar a Deus por todos os visitantes, aqueles que chegam para nos ajudar a servir a Deus nesta casa, são todos bem-vindos, pessoal do Aruanã e demais que cooperam aqui nesta manhã, graças a Deus. Quando Deus mostrou uma revelação para o profeta Daniel, lá no capítulo 12, quando ele encerra, Daniel fala o seguinte, ouvi, porém não entendi. Irmão, se o profeta Daniel ouviu e não entendeu, imagina a gente, nós não somos obrigados a entender, não, ele foi muito sincero, ouvi e não entendi, e tem gente achando que não entendi. Uma visão tem que ser acompanhada de uma revelação, e Deus vai revelando as coisas aos poucos, não é? Se a pessoa tem um sonho e aquele sonho não é um sonho bem esclarecedor, fique tranquilo que você vai sonhar novamente mais na frente, mais na frente, mais na frente, até completar o quadro, você tem a visão geral, não é? Não vai se precipitando em achar que você entende tudo. Há muitas vertentes teológicas para falar sobre esse texto de hoje, não é? As loucuras, algumas coisas bem sensatas, não é? Porém, o escritor da nossa revista escolheu trazer mais um lado devocional, a teologia prática desse texto. Evidentemente, não divagando, não aprofundando, não querer uma teologia, uma escatologia desse texto, não é? Ele não buscou isso, não. Domingo passado, o pastor Samuel lecionou aqui sobre a visão do vale dos ossos secos. Então, ali Deus começava, através de símbolos, metáforas, mostrar como ele iria restaurar o povo de Deus, trazer-nos de volta do cativeiro e fazer de novo uma grande nação. Então, quem esteve aqui, quem conhece a passagem, sabe que ali Deus começa a mostrar para o profeta, usando aqueles símbolos todos, para que o povo entendesse que Deus era poderoso, não é? Para restaurar a nação de Israel. Destruída a cidade, a capital, o país, disperso o povo, Deus começou a sinalizar que ele era poderoso, não é? Poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabe. Deus não só sabe, Deus pode. Deus sabe e Deus pode. Deus pode e Deus sabe. Então, ali começou a entender. Depois saltou. Agora para o capítulo 47. Até eu acho que eles inverteram aqui. A lição do domingo que vem deveria ser a de hoje. E a de hoje, domingo que vem. Porque entre o capítulo 40, depois do 37, tem o 38, 39, que fala sobre um assunto muito em voga hoje, que não temos tempo de falar, que é essa guerra, na verdade, esta agressão da Rússia, em cima da Ucrânia, e alguém já busca lá, que aqui na profecia de Ezequiel, no capítulo 38, 39, fala muito em Gog, príncipe de Magog, Tubal, Mezek, e alguém vem traduzindo que aquilo é Moscou, não é? Que vai invadir, é o príncipe que vem do norte. Então, são pessoas, isso vai acontecer, mas às vezes o tempo não é agora, não é? As pessoas querem trazer um entendimento futuro para hoje, mas está lá mesmo, não é? Essa passagem que não é objeto de estudo hoje. Depois chega, então, na reconstrução do tempo, na visão dele, a partir do capítulo 40, que fala sobre, que a coisa mais importante para a nação de Israel era o templo. O templo em Israel era fator de unidade nacional, para lá sobe as tribos, as tribos do Senhor. Isso é a mesma coisa de uma matriarca, um patriarca, muito forte na família, ele é fator de unidade da família, não é? Ali os netos, bisnetos, filhos, genros, nora, todo mundo no Natal, no aniversário, no final de semana, vai para a casa daquela pessoa, porque ele é um fator de unidade da família, todos vão para lá. Mas se morre aquela pessoa, dispersa, não é? O templo unia a nação, o templo foi destruído. Então, Ezequiel começa a mostrar que Deus vai restaurar a nação e vai restaurar o templo. Deu aquela visão para ele das dimensões do templo, como seria. E aí, a partir daí, já mais no final, quando ele fala tudo sobre o templo, que isso pode ser uma coisa somente não real, mas ideal, não é? Porque tudo era uma visão. Não quer dizer que aquele templo, naquelas dimensões que Daniel, Ezequiel viu, surgiu porque não surgiu, não é? Era tudo uma visão para esclarecer, para iluminar, para incentivar, para renovar a esperança do povo, não é? O culto foi restaurado, é verdade, mas se você olhar o templo que ele teve a visão, esse templo não existiu. Muita gente fala que isso será no milênio, mas em lugar nenhum na Bíblia fala que no milênio terá um templo. Aliás, fala que o templo será o cordeiro, não é? Nera, não vi templo, porque o templo é o cordeiro. Então, nós temos que entender isso aqui como uma visão, não como algo real. É claro que Deus está mostrando aqui que domingo passado ele restaurou, mostrou que ele ia restaurar fisicamente a nação de Israel, formando um grande exército. Mas hoje, ele vai restaurar a espiritualidade. Essas águas aqui falam da espiritualidade, da vida, da graça de Deus, de uma nação vibrante, adoradora, servidora a Deus. O culto seria restaurado, o povo teria vida e vida abundante. Isso aqui fala disto. Não basta restaurar fisicamente a nação, fica uma nação sem vida, não é? Uma nação sem poder, sem ação, sem alegria, sem gozo, sem comunhão com Deus. Não, a vida espiritual voltará através desta visão que ele teve aqui. Ora, irmãos, claro que a lição de hoje, ela foca muito na questão das águas. Mas para nós, o que importa é que a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento é uma coisa progressiva. O crente começa bem devagar, não é? A visão aqui, o rio que sai da casa de Deus. Mas é daqui que sai mesmo o rio. É do altar de Deus que sai. Vocês fizeram o congresso dizendo, o fogo arderá no altar continuamente. Mas do altar sai águas continuamente também. Se o fogo é um símbolo do Espírito Santo, a água também é. Símbolo da graça de Deus. Então, saía do altar, do templo, um rio. Foi a visão que ele teve, não é? E está muito claro aqui no texto, despesa comentários. E ele foi medindo de tempo em tempo e mil côvados. E era tão pouca água, não é? Tão pouca água que só dava aqui no tornozelo. Não dava nem para cobrir os pés direito. E é assim que começa a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Você não começa nadando no Espírito. No oceano do Espírito. Você vai chegar lá. Mas roma devagar, não é? O pastor Antônio Gilberto, interpretando aquela visão dos serafins que adoravam a Deus, dizendo, santo, santo, santo. Diz que tinha seis asas, não é? Com duas voavam. Com duas cobria os pés. E com duas cobria o rosto. Seis asas, mas só voava com duas. Tem gente que tem seis asas e quer voar com as seis. Só voava com duas, irmão. A outra é para cobrir o rosto, cobrir os pés. E com duas voava. Então, começa a divagar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Cobrindo os pés. É um simbolismo. Mede mais rio, aumentou muita água. E o importante aqui, é que esse rio não tem afluentes. Como é que vai aumentando as águas? Veja como que é a graça de Deus. Você não tem que buscar fontes fora, não. Basta a graça de Deus. Ela vai aumentando, ela é suficiente. A fé é a mesma, mas é fé em fé. A graça é a mesma, mas de graça em graça. A glória é a mesma, mas é de glória em glória. Cada dia uma glória maior. Tem gente que busca afluentes para aumentar a água na igreja. Não faz culto. É um entretenimento para o povo e chama isso de culto. Está trazendo afluentes. Águas que vêm para encher esse rio. Não, aqui já é suficiente. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Esse rio é bastante para nós. Não tem que importar a alegria do mundo. A alegria de fora. Fazer coisas extraordinárias. Copiar qualquer situação, não. Basta esse rio. Ele tem correntes que alegram a cidade de Deus. Eu vejo muita coisa fora do lugar. Chamada de igreja hoje. Reino de Deus. Quando não é. Não. Não tem entretenimento aqui. Não tem artista. Não tem estrela. Não. Aqui é o rio de Deus. É a graça do Senhor. É a palavra de Deus que tem que edificar a gente. Mede mais mil. Agora já dá aqui em cima, né? Já dá nos lombos. Depois mede mais mil. E agora, profeta, passa. Não dá para passar. Águas profundas, né? O rio tornou-se muito largo. Sol a nada. Não se pode passar. Não se pode passar. Mostra que Israel seria restaurado paulatinamente. Que o tempo de Deus para aquele povo existe. E que de tempo em tempo, Deus ia trabalhando aquela nação. Começando com uma glória, com uma graça especial. Ia se agigantando. Nunca Israel teve tanta força como tem hoje. É uma nação dentre as cinco ou seis que tem armas nucleares, né? É Israel. Essa semana eu tive o privilégio, na companhia do governador do Estado, almoçar na Embaixada de Israel. Com o embaixador, com o cons e alguns funcionários. E eu vi o quanto eles valorizam a água, né? Para nós que temos abundância de rios, água sobrando para todo lado. O Brasil detém 12% da água doce do mundo, né? Da água própria para uso do mundo. O maior rio do mundo está aqui, né? Em volume de água, porque a extensão é o Nilo. Quem tem muito, não valoriza. Quem tem muito, não valoriza. Quem tem pouco, valoriza o pouco que tem. Como lá nunca teve muitas águas, então eles aprenderam a reciclar, reaproveitar a água. Até para irrigar lavouras, hortas. Inclusive lá no pátio da Embaixada, no quintal, tem lá uma horta. E eles mostram lá todo o sistema que eles usam de reaproveitamento da água. Com tão pouca água, eles produzem tanto. Porque é um povo que sabe o quanto que a água é uma coisa cara, difícil para eles. Levaram a gente lá fora e mostrou. Aquele sistema que eles usam lá, o sistema gota a gota, né? Você vai irrigar aqui, sai jogando água, sobrando. Lá é gota a gota. Tudo no computador. Sem passar e sem faltar. A tecnologia é muito avançada. Tiveram que desenvolver devido à falta de água. Mas hoje não falta água. Porque eles sabem usar a água, sabem valorizar a água. A gente não sabe, né? Quantas vezes você abre uma torneira aqui para fazer a barba, e fica lá fazendo e a torneira está lá. Isso em Israel é crime. O chuveiro. Dá para banhar nos cinco minutos, a pessoa fica vinte. Tem muita água, né? Paulo falou, estáis partos, né? Quem tem muito, não valoriza. Quem tem pouco, valoriza o pouco que tem. E esse pouco vira muito, né? Vira muito. Então, esta visão pode ser apenas uma coisa metafórica para estimular Israel, renovar a esperança daquele povo, que a vida voltaria, que a cidade surgiria, que as plantações iriam voltar, que a produção seria muito. É claro que nós temos uma interpretação aqui escatológica, né? Desse texto, que combina até muito com Apocalipse capítulo 22. Mas o que nós temos aqui hoje, dentro da nossa lição, que está proposta, é exatamente isto. A visão das águas que jorram do templo. E que trata, segundo o textuário, ou segundo a verdade aplicada, as águas que emanam do Senhor para o seu povo, produzem transformação, frutificação, sustentação. Deus está dizendo, olha, eu tenho uma graça para vocês. Eu tenho um poder para vocês. Eu tenho uma vida nova que vai transformar vocês. Vai mudar a sua história. Por isso que a palavra diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É isso que Deus tem para Israel, que Deus tem para nós. Israel no passado, a igreja hoje. A Bíblia diz que aquelas águas chegavam no mar morto. Esse mar morto era chamado no Antigo Testamento de mar salgado ou mar de Iarabá, que é aquela fenda, que todo o leite do Rio Jordão, até chegar aquela depressão que existe ali, que Jericó é a cidade mais baixa da Terra. O mar morto é o ponto mais baixo que existe na Terra. No planeta Terra não tem local mais baixo do que ali. As águas do Jordão caem lá. Mas é um mar que tem seis vezes mais sal do que os demais. Então não tem vida. A partir do século II, é que é chamado de mar morto. A Bíblia não chama de mar morto no Antigo Testamento. Mar salgado, mar de Iarabá, mas é o mesmo. Essas águas se saem do templo, na visão do profeta. Deus está mostrando, o mar é morto, mas eu tenho como tornar ele vivo. Ele não produz, mas eu tenho como fazer ele ser produtivo. Ali não tem peixes, mas eu tenho como levar peixe para aquele mar. Ali não tem árvore, mas eu tenho como levar árvore para lá. Nação de Israel, vocês estão mortos. A Bíblia diz, vocês estão mortos em pecados e delitos, mas eu tenho uma graça vivificadora. A Bíblia diz, na Filipenses, Ele nos vivificou, estando nós mortos. Do jeito que o mar morto não tem esperança, não tem jeito. e Deus mostrou em uma visão. Esse nosso seco pode reviver? Pode. Esse mar morto pode ter vida? Pode. Nação de Israel perdida, disparada pelo mundo, que não existe mais, perdeu a identidade, perdeu o tempo, perdeu o governo, perdeu tudo, perdeu o temor de Deus. Pode ter vida. A esperança para você, meu irmão, a esperança para o povo de Deus, porque Deus tem uma graça para fazer você ter vida novamente. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Isso pode nunca acontecer. Quem sabe ela só uma visão mesmo, para mostrar a capacidade que Deus tem de restaurar, de transformar, de mudar situações, que aos olhos do humano não pode ser mudada. Muitos não acreditavam que Israel voltaria a ser a nação, que voltou a ser, mas Deus está dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês, e vou honrar os pensamentos bons. Levante sua cabeça, adore a Deus. Deus tem pensamentos bons para você. Interessante. No Novo Testamento, tem uma pessoa que chega perto de Jesus e fala, Senhor, se o Senhor pode, me ajuda. O outro chega, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Tem gente que duvida do poder de Deus, e não duvida da vontade. Tem gente que duvida, não duvida da vontade, mas duvida do poder. Deus tem vontade, e Deus pode. Eu sei os pensamentos, e eu sei o que eu vou fazer, em relação a vocês. Estou mostrando exatamente isto. Agora alguém vem e diz, olha aqui no milênio, o mar morto será curado mesmo, as águas saudáveis, o escritor colocou aqui doce, mas não tem água doce, a gente fala doce, mas a água tem aqui as três características. Então, vai produzir muito peixe, como o mar Mediterrâneo produz, árvores de um lado e outro, o fruto para alimento, as folhas para remédio das nações, mas no milênio, por exemplo, não vai ter doença, não tem pecado. Para que remédio? Para quem não está doente? Jesus já está lá governando pessoalmente. Tudo isto é um símbolo, é uma metáfora, é uma representação. Agora, vamos caminhar para o final, já que o nosso tempo hoje, e graças a Deus, é um tempo menor. O que isso significa? Lá no Éden, veja o valor das águas, como símbolo. O que representa a água na Bíblia? Representa a vida, representa a graça, representa o Espírito Santo, representa a abundância. A lição até diz, que quando vão explorar a lua, Marte, a primeira coisa que você procura saber, é se tem água lá. Tem água, tem vida, não é? Não, aqui não tem água, então não tem condições de vida. Então, onde não tem a graça de Deus, não tem vida, irmão. Jesus falou, vim para que tenham vida. Quem tem Jesus, tem vida. Onde Jesus não está, não tem vida, está tudo morto. Só Jesus traz vida para nós. Por isso que ele falou, para a mulher samaritana, eu tenho água para te dar. É um símbolo aqui, não é? Se você beber da água, o que eu te der, você nunca mais terá sede. Por quê? Não é que você mata a sede de uma vez por todas, não. É porque a água vira uma fonte. Toda vez que você tem sede, você tem água. Tem sede, tem água. Porque se a pessoa não tem sede, ele não vai beber água. Ele não vem na igreja, não vai ler Bíblia, não vai orar, não vai jejuar. Mas Jesus falou, a água que eu desce, faz uma fonte. Quando você tem sede, olha a água aí. Essa vida que Jesus dá. A graça de Deus vem e supre, não é? Tem um espinho, vem a água, a graça de Deus, vença um espinho. Então, Jesus falou, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais vai passar a sede. A verdade é essa. Nunca mais passará a sede. Porque essa graça, ela vai jorrar para a vida eterna. Aqui diz que esse fruto era permanente. Nunca parou de produzir fruto lá nas margens do rio. Era permanente. Nunca mais, meu irmão, você vai ter falta da graça de Deus. O Corim diz, a graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. E Jesus levanta no oitavo dia e era costume daquele povo derramar águas, não é? No oitavo dia, pedindo chuva, pedindo chuva, pedindo chuva. Mas há muito tempo que eles não faziam isto. Naquela festa, no último dia da festa, o grande dia da festa, que eles não procederam com o ritual que tinha que ter. Jesus levanta lá e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer saber de uma coisa, irmão? Um dia Jesus escandalizou os judeus. Ele falou, mostra um sinal para nós. Jesus falou, derrubai esse templo e em três dias o redificarei. Ah, absurdo, blasfêmia. demorou quarenta anos para construir o templo. E a Bíblia explica que Jesus não falava daquele templo, falava do corpo dele. Sabe quem que é o templo? O templo é Jesus. Sabe de onde jorra água no limiar, na soleira da porta? Jorra é de Jesus para nós. Jesus é o templo. Nela não vem templo, porque o cordeiro é o templo. Igreja não tem que olhar para lugar nenhum, é olhar para Jesus. é de lá que vem a água, lá que mina. E quanto mais você caminha com Deus, mais experiência você tem, mais profundidade espiritual você tem. Então, no campo da espiritualidade, do entendimento dessa visão aqui, para Israel, saber que Deus era poderoso para devolver a vida, não só uma nação, mas uma nação viva, Jesus disse para nós hoje também, eu sou o templo. Escandalizou aquele povo, não é? ele não falava daquele templo que Herodes tinha construído, fala do templo do seu corpo. E de fato, em três dias, ele foi morto, ele caiu, foi ferido, mas ele ressurgiu. E que esta igreja hoje tenha a visão de Ezequiel, olhando para Jesus e vendo ele dizendo, se alguém tem sede, a água saia de mim. A graça saia daqui, a resposta saia de Jesus, a revelação é dele, a vitória vem do Senhor, a alegria e a graça vem do Senhor, tudo que eu preciso, eu encontro em Jesus, tudo vem dele, agora eu tenho que continuar caminhando com ele, o varão vem comigo, vem comigo, e quanto mais eu caminho com aquele varão, mais eu vou tendo profundidade espiritual. negar-se o profeta a seguir o anjo do Senhor, ele não teria aquela experiência, de água pelos lombos, de poder nadar no rio do Senhor, no oceano do Espírito. Fiquem em pé comigo, porque já vamos, cadê o conjunto aqui, Elza? Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia! Onde você está, minha irmã? As águas estão nos artérios? Tornozelo? Águas estão nos joelhos? Já está no lombo? Ou você já é aquele crente que está nadando por esse rio, rio da vida? Águas purificadoras, transformadoras, sanadoras, que Deus tem para nós, hoje em abundância, que é o Espírito Santo sendo derramado na vida da igreja. Derramarei água sobre o sedento, rio sobre terra seca, Deus está dizendo para nós. Ah, vivamento chega para o povo de Deus. Renovo espiritual nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Glória a Deus, que desce como fogo, Glória a Deus, Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou sobre o Espírito Santo, foi? Vem como em Pentecoste, Aleluia, 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 E enche-me de novo. Eu navegarei, Levante as mãos, Eu navegarei, Nestas águas purificadoras, Águas santificadoras, E ali adorarei, Aleluia, 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 Ao Deus do meu amor, Adore a Deus, Adore a Deus, Eu adorarei, Aleluia, Ao Deus da minha vida, Ao Deus da minha vida, Olha o que Ele fez. Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em perdoe voce E enche-me de novo, Senhor E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em perdoe voce E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Oh, meu Deus Levante sua mão Deus que age em nossas vidas Que muda a nossa história Que renova a esperança da igreja Que aumenta a fé do teu povo Que devolve ao Deus A alegria O gozo para este coração Senhor Jesus Um dia o Senhor se levantou E eu sei que o Senhor se levanta Aqui nesta igreja Hoje dizendo Se alguém tem sede Venha beber Venha ser cheio do Espírito Santo Até transbordar em línguas Em profecias Em visões Em conhecimento Em revelação Em graça de Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Muito obrigado, irmãos Glória a Jesus Meus irmãos, que maravilha Quantos foram abençoados nesta manhã Ainda está sendo, né Que nós ainda estamos na presença do Senhor Mas eu gostaria de fazer aqui Muito rapidamente Os sorteios da Escola Bíblica Dominical Vamos ver aí Já está preparado O pessoal do Data Show Coloca aí Para a gente ver que prêmio E quem ganhou Nesta manhã Não saia Que nós ainda temos presentes Para vocês, viu Não saia ninguém Antes da hora Vamos lá Kit da Marca da Paz Vamos ver quem ganhou Essa Marca da Paz Está presente Em tudo quanto é lugar, bispo É um negócio impressionante Pastor Eliseu Cadê o Pastor Eliseu? Uai, Pastor Eliseu Uai, Pastor Eliseu Que maravilha Vem aqui o Pastor Alberto Entrega para eles aí Uma dessas sacolas aí Uma é um óleo de essência É um óleo Lá de Israel Que nós vamos sortear Dá só uma olhada aí Então, Pastor Eliseu ganha o primeiro prêmio Da Marca da Paz Vamos ver quem ganhou o segundo O óleo de unção de Israel Vamos ver Quem ganhou o óleo de unção Frederico Olha lá Mão Fred Aí, Mão Fred Isso é que dá Vindo a maior EBD do Brasil Segundo Terceiro prêmio Caneca da Music Center Professora Keila Vamos ver quem ganhou Arine Arine Luz É isso? Cadê Arine? Muito bem, está ali Você ganhou uma caneca Deve estar aí do lado Vamos ver o terceiro Quarto prêmio da Marca da Paz Um outro kit da Marca da Paz Vamos ver quem ganhou Juliana Cadê a irmã Juliana? Juliana está aí? Ah, é você Ah, muito bem Meus irmãos E nós temos aqui um prêmio Muito especial Aliás, tem um livro aqui Do Pastor Lincoln Vamos ver o livro Do Pastor Lincoln Vamos ver quem ganhou o prêmio Do livro Olha aí Natural Cílios Meu Deus Natural Cílios Cadê o Natural Cílios? Cadê? Cadê? Está aí? Ah, estava lá na galeria? Está descendo Ah, muito bem Depois ela explica O que é que é esse negócio aí Para a gente entender direitinho Cílios, né? Dos olhos, né? Ah, muito bem Irmãos, que eu sou do interior Tem hora que do interior A gente tem que processar Tem todo aquele processo, entendeu? Não é brincadeira Júnior Ah, está aqui Livro Um banquete revelador Ah, você coloca Cílios Ah, que bom Você está no lugar certo, viu? Aqui as mulheres que gostam desse negócio Meus irmãos Nós fizemos uma disputa aqui Domingo passado Pedimos para as pessoas Trazerem visitantes aqui Na Escola Dominical Vamos ver essa classe aqui Quantos visitantes tem nessa classe? Se coloque de pé, por favor Os visitantes Você que não é matriculado na Escola Dominical Se coloque de pé, por gentileza Todos que estão aqui, ó Na classe Livres em Cristo Todos os visitantes Se coloquem de pé Opa, o que é isso, hein? Bom, são três, seis, sete, oito, nove Agora, vamos aqui nos... Eu estou querendo ajeitar um negócio aqui para você, William Mas o povo aqui não está deixando Os batalhadores da fé Fica de pé aqui Essa classe aqui Todos os visitantes Vamos lá Nós não vamos contar aqui O Aronan, não Os outros Quem? Os outros que estão aí atrás São visitantes Se coloque de pé, por favor Se coloque de pé Se coloque de pé Vamos ver Essa aqui está com nove, né? Ah, está ali Tem mais uma Está muito bem É, tem que ser porcentagem Só tem a irmã? Hum... Mais outra, três Que maravilha Então vamos ver aqui agora O... Esse aqui é o... A vanguarda do reino Se coloque de pé Todos os visitantes que estão aqui Se coloque de pé Vanguarda do reino Olha, rapaz O trem melhorou, hein? São quatro, cinco, seis, sete Sete pessoas Vanguarda do reino Maravilha Agora aqui Nós vamos aqui para o Maranata Vamos ver essa Maranata Quantos visitantes estão aqui Que não são matriculados na Escola Dominical? Se coloque de pé Todos os visitantes Você que não é matriculado Você coloca de pé Olha, tem dois Quatro, cinco Seis, sete, oito Nove Então essas duas salas empataram, não é bispo? Empataram Ah, é Os que louvam com a mão aqui Cadê? Fica de pé Vamos ver a classe aqui Ah, muito bem Que maravilha Se fosse porcentagem Vocês tinham batido quase 100% Agora, como é que a gente vai fazer sorteio? Eu queria sortear isso aqui Um kit dos sorvetes goianos Tem picolé Tem biscoito Tem pão de queijo Tem sorvete Tem açaí Tem tudo aqui Vamos Como é que é? Não, é Mas a pessoa que trouxe mais visita aqui Talvez tenha sido eu Mas eu não vou contar Vamos ver aqui A pessoa mais idosa aqui das visitas Quem é a pessoa mais idosa dessa classe aqui? Cadê? O mais idoso Minha mãe? Não, a senhora é novinha, mãe A senhora é quase um adolescente Quantos anos ele tem? Oito, sete? Vixe Não É É o irmão do Matusalém Vem cá, irmão Vem cá Vem cá Acho que ali não tem mais ouvir, né Pelas pessoas que levantaram O irmão O irmão Aqui que veio visitar aqui a classe Livres em Cristo Vem cá Vem cá Vem cá, irmão Raimundo Pega pra ele aí, pra ficar mais fácil As palmas, louvou o Senhor Irmão Raimundo, pega lá na cantina, viu? Pega na cantina Inclusive o Roberto também Pega lá na cantina Que ganhou o domingo passado É Eu queria que todas as mulheres se colocassem de pé Por favor Por gentileza Todas as mulheres Dia oito é o dia da mulher E a Escola Bíblica Dominical entrega um presente Uma lembrancinha Pra você É uma simples lembrancinha Mas eu não queria que passassem em branco Então todas as mulheres Vão receber uma lembrancinha E eu passo aqui pra mão da nossa bispa Uma lembrancinha muito especial da Escola Bíblica Dominical Enquanto o pessoal entrega aí Você Eu já quero agradecer a cada um de vocês Que vieram aqui na nossa escola hoje A Aranuan Parque Pastor William, Deus te abençoe Viu? Obrigado de verdade Os meus convidados Irmão Nelson, Mansueli Minha mãe A Sandra O Ziel Que Deus te abençoe Viu? Volta mais vezes Deixa eu ver Ah, vamos ver quem vai dar a lição no próximo domingo? Rapaz, eu acho que eu empolguei Esqueci de mandar a próxima lição Mas vamos fazer o seguinte A próxima lição Não enviaram nada Olha só, tanto que esses irmãos Eles já são São mal educados Olha lá Eles ainda falam ainda pra gente Que a gente não manda Wesley, dá pra colocar a quantidade de matriculados Que nós temos na escola dominical? Se der Coloca aí 511 matriculados Na maior escola bíblica do Brasil A salva de palmas, irmãos Para o senhor E eu quero até no final do ano Nós batermos a marca aqui De mil alunos Matriculados Na escola dominical Irmãos, estou devolvendo a oportunidade Para o bispo E eu quero só pedir O bispo, bispo Tem muito pedido aqui Para o pessoal cantar de novo Então na hora que o senhor encerrar O pessoal canta O rap day Pode ser, Priscila? Enquanto o pessoal está saindo Nós estamos cantando o rap day Já está ensaiando de novo Para o próximo domingo Bispo, é com o senhor Então, parabéns para todas as mulheres Pelo seu dia Dia 8, não é? Na terça-feira Terça-feira é o dia internacional da mulher Parabéns para todas vocês Mulheres que estão aí Ocupando o espaço Que merecem mesmo, não é? Graças a Deus Irmãos, nós temos Antes de orarmos Agradecendo pela escola aqui Pelos trabalhos Lembrar os obreiros Que às 14 horas Será a nossa reunião geral Administrativa Todos os obreiros Esposas que puderem vir Venham E à noite 19 horas O grande culto de celebração ao senhor Ao comparecer Traga um visitante Para que ele possa conhecer Jesus também, não é? Provar dessas águas maravilhosas Da graça de Deus Nós temos três crianças Cujos pais querem Consagrar Apresentar ao senhor Olha aí Hoje são três Muita gente Graças a Deus Que a igreja está crescendo Olha, eu convido então Para vir à frente Nessa oração final Traga É Ravi Ou Ravi Como é que é? Ravi? Gustavo Andrade A Nayara Pode trazer então A outra criança Pedro Lucas Santos Moura Raimundo Madson E a Suzana E a Suzana Raquel E ainda temos Para ser Zoe Zoe, é? Zoe Rodrigues Alcântara Paniago Olha aí O Bruno Alcântara Paniago E a Kesliane Silva Rodrigues Paniago Esse Paniago aí Será que é o Paniago Que eu conheço? Que é parêntico É de uma resenda Meu professor Lá no Palminópolis Era o Paniago Olha aí Então essa aqui Ravi Ravi Pastor Samuel Tome Seus braços aí Bispa Neus Ali está É Pedro Lucas Cadê o Pedro? Está aqui E Zoe 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 Como é que pronuncia direito aqui? Zoe É Pastor Itamar Vocês estão aí já Então Em pé Toda a igreja Para duas orações Essa agora Apresentando essas crianças Depois em gratidão a Deus Pela escola Louvado seja o Senhor Oremos Nosso bondoso Deus E eterno Pai Nos braços Dos teus filhos Estão essas crianças Cujos pais Trazem a tua presença Para apresentá-la ao Senhor Conforme a recomendação Conforme a recomendação da tua palavra Meu Deus Abençoe Essas crianças Cada uma delas Colocando a tua marca O teu selo Sobre elas São propriedades Tuas Ó Deus Ó Deus Que elas cresçam Na graça No temor Do Senhor Que esses pais Tenham a sabedoria Necessária Para educá-las E criá-las Nos teus caminhos Protege Deus te abençoe A essas e as demais crianças Nós oramos Nós oramos em nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe Está aqui o certificado Aqui do Ravi É aqui Ravi E esse outro certificado Aqui é do Pedro Por favor entregue lá E esse Zoe Está aqui Rodrigues Por favor Parabéns pais Deus abençoe Irmãos Vamos então Agradecer a Deus Pela escola Olha esse livrinho aqui Vai junto né Olha a Bíblia Bíblia Essas crianças Têm começaram a ler a Bíblia Desde agora hein Jairinho Jerusalém A Bíblia aí Muito bom Pastor Pastor William Vem fazer essa oração Em gratidão a Deus A cantina Está aberta Tem almoço Quem for almoçar aqui Ou levar para casa Passe por lá Hoje É o grupo da Missionária Zésar Que está cuidando da cantina Glória a Deus Vamos então agradecer Obrigado Ade Campinas Aruanã E todos os visitantes Venham sempre cooperar conosco né Aniversariantes Por favor Quem completou um ano de vida Entre domingo passado e hoje Tenho uma lembrancinha da escola Para você Vamos orar Pelos aniversariantes da semana Olha aí Será que temos alguém Que completou Isaías né É exatamente Pastor Isaías Foi aniversariante da semana Glória a Deus Olha a lembrança aí Está vindo mais Muito bom Glória a Jesus As crianças Voltando Pode orar Pastor William Pai querido Te agradecemos Por mais esta oportunidade Que o Senhor nos concedeste Nesta manhã De estarmos aqui juntos Reunidos neste lugar Onde louvamos o teu nome Aprendemos da tua palavra E saímos daqui Com o nosso coração Alegre Feliz Pela tua presença Em nossas vidas Nós assim te oramos E te agradecemos No teu nome No nome de Jesus Amém Parabéns para vocês Deus abençoe Terminada a escola Bom almoço Bom domingo E para todos nós Glória a Deus E para todos nós Tchau